Olha o prancheiro do lado de lá Quer entrar junto comigo aí, ô Zé? Zezão! Tamo junto, cambada! Canal Clandestino Channel E diretamente da terra da Tia Beth Quem que é Tia Beth, rapaz? É a rainha, a rainha chama Elizabeth Só que aí pros amigos mais íntimos A gente chama ela de Tia Beth Cê tá entendendo como é que é? A Tia Beth E diretamente da terra da rainha é nóis E novela no, no, novela pra mate, ó Falar pra vocês, tem uma semana Acho que mais de uma semana que tá nesse O céu desse jeito aí, ó, cinzento Chegou uma hora que eu tenho que dar uma depressão no cara, viu? Puta merda O cara levanta de manhã Tá lá nove horas, dez horas da manhã É, parou tarde, né? Acabamos tarde ontem Aí você levanta lá nove, dez horas Abra a janela, tá escuro, véi Tá cinzento, tá... Tá, tá um trem esquisito O cara já acorda descabriado, né? Tá aquela aliadinha na janela ali esperando pra ver se tem um solzinho Nem nada E realmente o clima Aí dá tesouro, ó Acho que eu cheguei em casa Essas eram umas duas horas da manhã ontem Uma hora, duas, por aí Dormi pra caramba Aí você levanta, dá essa olhada pra esse clima assim Nossa, já dá cansaço já, né? É complicado, viu? Realmente o clima influencia bastante na vida das pessoas Porque sempre desse modelo aí ninguém merece Eu acho que se eu for mudar de... Se eu sair daqui pra ir pra outro país Eu vou pra Austrália Chega, fica lá na frente da praia lá Clima quente igual no Brasil O país é massa Que isso aqui Não tem cabeça que aguenta não, viu? O cara tem que tá com o psicológico bem... Bem no lugar mesmo Porque... Tá doido Fica aquela temperaturazinha girando ali entre 5 e 0 5 e 0 Às vezes cai um pouquinho pra baixo de 0 Mas fica sempre ali Aí dá uma chuvinha Porque senão as plantas secas, né? Imagina Que quase não chove Venta bastante Muito, mas muito, muito vento Esse cara tem PX dentro da vanzinha dele, ó Ó, uma anteninha lá em cima, lá Ele tá PXado, esse caboclo aí Tô indo levar uma banana aqui no... Aqui em Dartford Fazendo descarrega ali Dali eu vou descer lá pro porto, lá embaixo, lá Pra pegar mais um pouco de banana E levar lá pra perto do aeroporto de distância Doido pra essa semana acabar logo, tô aguentando mais trabalho Juntando o clima e esse trabalho de banana atrás e ir pra lá e pra cá Já tá me dando agonia já Tô ficando agoniado Já tô agoniado com esse negócio aí Banana e esse clima cinzento Já tá na hora de pegar no ferro de novo Chega Já acabou as festas de fim de ano Já passou tudo Já tá quase chegando na Páscoa Não, quase na Páscoa ainda não, mas Tinha um caminhão parado lá na página da empresa hoje Quando eu comecei Retrovisou o quebrado, né O cara quebrou nessa estrada aqui, né Ou nessa parte aqui ou na parte lá Agarrou em outro caminhão Os dois iam passando Ele, o retrovisor dele bateu no do outro motorista Dizendo aí lá o mecânico lá Que o do outro motorista ele dobrou pra dentro Quebrou o plástico por fora Não falou que caminhão que era, né Mas falou que na pancada ele dobrou o retrovisor do outro colega pra dentro E o plásticozinho, aquela cobertura por fora, não sei se você é Scania, o Man Ou Mercedes, não sei qual que era E esse aqui ele esfarelou, né Vô vidro, plástico, pedagem de alumínio pra todo lado Aí tava lá montando o retrovisor novo Tem espaço aqui nessa roça, né Muito apertado Tipo ela tá vindo um lá, ó Pra dar uma reduzida aqui E já dá uma comidinha No mato lá de lado Todo mundo no gás Ninguém levanta o pé não Não sei se você não tem Vamos ver se semana que vem A gente volta a pegar lá Nas obras Voltar à normalidade Fazer aquelas viagens lá divertidas Esse lugar top Ainda tem esses pedaços aqui que é mais estreito Já tô gravando um monte de vídeo aí também Pra tomar cuidado aqui Porque aqui de vez em quando tem uns caras que vem no pau Já vamos devagarzinho já Pra não dar problema Vou ver ali da Holanda É muito caminhão né Tinha que dar uma largadazinha Nessa estrada aí Porque tem muito caminhão que passa por aqui Acho que meio e médio de asfalto já dava Pelo menos alarga um pouco aí A lateral da estrada Porque tá foda isso aí Se for considerar que cada retrovisor aí Parece que custa uns 2 mil contas né 1.500, 2 mil Foi o que eu ouvi falar aí Que eles não são baratos A geladeirona A geladeirona Ela tá que bate lá atrás Temperatura 14 graus né Temperatura controlada de 14 Ontem eu peguei uma carga lá do Morrison's né Que ela era mista né E geralmente esse caminhão deles aí Esse aqui também tem né Na minha empresa também Muitos deles tem né Eles tem tipo uma parede dentro ali né Tipo você suspende ela Segura ela no teto E quando você não precisa Quando você precisa dividir a carga Você desce ela e E divide a carreta em duas partes né Duas seções né Que aí na parte da frente ali Onde tá o motor da geladeira ali Ele põe a temperatura congelada né E a parte de trás Ela fica refrigerada normal E eu não sei o que que o cara Não sei como é que eles fizeram ali Eu só sei que A paredezinha subiu né Eles não travaram ela direito Eu sei que aconteceu ali Eu sei que ela subiu E quando eu controlei Na hora da saída Tava normal né Porque lá a gente tem que olhar né Tipo assim Antes de Sai com a carreta lá Você tem que abrir a porta lá atrás Olhar né Ver que ali os primeiros partes Ali se bate o nome das lojas E fechar Colocar o selo E ir embora né Quando eu olhei ali Tava normal Dava pra ver lá A parede lá fechada Controlei no papel Tava lá Refrigerados e Refrigerados e congelados Não sei quando chegou lá No supermercado lá O negócio subiu né Não sei se tinha um pallet Atrás ali que tava apoiando Eu sei que tava aberto Lá aquele negócio lá E o gelo que tava O congelado né A força da geladeira Que tava congelando Na primeira sessão ali Passou pra trás também né Congelou o resto tudo né O cara lá Chegar lá e falar né Mas tá tudo congelado Aqui dentro Eu é É porque tem congelados Ele é Vamos lá pra você ver lá Aí eu desci aqui Falei olhar lá Falei assim Não Tudo Tinha congelado tudo Até que eu não deveria Virou pedra Uai minha amiga Isso aí Agora é Se quiser mandar a carga De volta É problema deles lá Não sei o que foi isso aí não Não sou eu que carrega Tinha umas folhinhas De alface lá atrás Aqui Virou Ficou até engraçado De ver as bichinhas Pedrou tudo E essa é uma das vantagens Que a gente tem aqui né Porque a gente não tem A responsabilidade Da carga carregada Mal ou bem Já no casal da Itália lá A gente que era responsável Que a gente carregava Descarregava né Então qualquer coisinha Que desse errado Ninguém carregava Em cima do motor né Lá não tinha jeito não A pequena vírgula Que tivesse Dentro da carga Que eles não gostassem Era problema do motorista Era culpa do motorista Porque a gente carregava A gente descarregava Muitas vezes eles pediam Lá o caminhão Entrava 33 pallet né 32 né Que era 30 O espaço era pra 33 E a gente colocava 32 Mais a empilhadeira Aquela empilhadeirazinha elétrica Mas muitas vezes A gente colocava 40 42 né 43 Que é aí que tinha Que tinha que montar Um em cima do outro né Pra mandar mais Mais mercadoria possível né E muitas vezes né Tipo se o caminhão É pra 32 Tem que ser 32 né Se começar a colocar Uma coisa em cima da outra Com certeza Algum problema vai dar né E era dito e feito Chegava no supermercado Tinha um pallet de coca Que tava com as latas amassadas Chegava lá Tinha um problema O pallet de leite Que tava Com as caixinhas Tudo dobradas Os caras reclamavam né E quem que era O responsável Era sempre a gente Aqui não Aqui Ah tá tudo congelado Aí dentro Liga lá meu amigo Liga lá e vê Quem carregou essa bosta Eu só sou Motorista Eu só peguei lá E trouxe pra cá Pronto É um peso a menos Nas costas Do motorista Pra mim é um grande Peso imenso Bom vamos lá A gente encerra Esse vídeo aqui Provavelmente a gente Tem que fazer edição Nem nada Olha só como é que tá isso aí Tem cabimento Um clima desse Olha como é que tá No viado Vou aqui curtindo A minha neblina Curtiu já O videozinho Deixa aquele like Vamos que vamos Beijo na boa Até a próxima E fumo